O evento reúne veterinários, professores, alunos e pesquisadores de todo o país. Cerca de 500 inscritos participam de palestras e simpósios. O evento acontece a cada dois anos e é realizado na cidade pela primeira vez com o apoio da Universidade Federal de Uberlândia. O Congresso Brasileiro de Reprodução Animal, ele congrega pesquisadores, estudantes, técnicos de todas as pessoas interessadas na área de reprodução animal. Então ele é moldado de forma a trazer palestras de interesse de todas as espécies domésticas relacionadas à reprodução animal. 45 palestrantes apresentam projetos e pesquisas durante três dias. Os participantes ainda podem visitar a exposição de painéis com trabalhos científicos e estandes de empresas voltadas para a reprodução animal. Aqui nós estamos reunindo pesquisadores do Brasil e do exterior. Nós temos aqui 13 palestrantes do exterior que estão trazendo tudo de novo que tem na reprodução de pesquisas, de trabalhos na área de reprodução animal. Então o objetivo é trazer novas informações, atualizar-se em termos do que está acontecendo dentro da reprodução animal. Este professor da Universidade Federal Fluminense participa do Congresso há 20 anos e afirma que esta troca de experiências é importante para ampliar os conhecimentos. Eu tenho várias visões do Congresso. Aquela de estudante que era uma forma de conhecer novas áreas, novas pesquisas, depois como professor de uma universidade e agora como pesquisador também. Então são várias faces onde você consegue aplicar e entender aquilo que você está trazendo aqui da sua universidade e o que os colegas de outras áreas estão pesquisando também. Então é um congraçamento de colegas e de ideias. Assuntos como, por exemplo, a fecundação in vitro de embriões foram discutidos durante o evento. Segundo a palestrante, o Brasil é considerado um dos países mais evoluídos neste segmento. O Brasil é referência em termos dessa tecnologia hoje ao redor do mundo. Então pesquisadores do mundo inteiro respeitam o que é feito hoje aqui no Brasil e o Brasil é utilizado como ponto de partida nessa tecnologia ao redor do mundo todo.